Bem pessoal, a nova subvariante XEC, que a gente chamou aqui de check, ela realmente chegou no Brasil e está pegando vários estados. Nas últimas semanas a gente viu Rio de Janeiro, São Paulo, vários estados anunciando que essa nova subvariante chegou. Eu vou explicar para vocês a lógica, qual a preocupação, o que a gente sabe até hoje dela. Então realmente, a nova subvariante que provavelmente vai se espalhar e vai dominar no Brasil. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a característica da vacinação, da população, na Europa, nos Estados Unidos, é muito diferente no Brasil. Então realmente é uma grande possibilidade da subvariante XEC se espalhar pelo Brasil. Ainda mais agora que ela chegou e pegou em vários estados. Por que a gente não ouvia tanto falar dela? Porque aqui no Brasil começou a se fazer uma análise específica para ver os subtipos e realmente ela passou a ter domínio em vários locais. Começou o número de casos e vai começar a ter domínio em vários locais. Além disso, a gente sabe da questão da vacinação e também pessoas que já pegaram, mesmo pegando, mesmo estando vacinados, tomou a dose lá atrás, a chance é grande de você pegar novamente nova subvariante. Claro que se você tiver com a vacina mais atualizada e tomou uma dose recente, sua imunidade melhora, você começa a ter defesas contra essa nova subvariante. Eu já falei para vocês que a dose de reforça lógica é isso. Um sistema imunológico que tomou a dose de reforça, ele produz mais anticorpo e faz com que você tenha menos chance de pegar. Mesmo a XEC, mesmo você tomando a vacina a mais atualizada que tem. Isso a gente sabe que a cobertura dela é muito boa. Então o cenário hoje no Brasil é realmente a XEC dominando, pegando vários estados. É a tendência que a gente deve ver nas próximas semanas. Hoje está como, Júlio, três estados já declararam que tem ela. E cada dia a gente vê mais estados falando que ela está analisando ela e que está tendo casos dela, tá bom? Então o que a gente vai observar agora? Observar que tipo de comportamento ela vai ter. Vai ser igual aos Estados Unidos e Europa? Sim. Que é o domínio, né? Ela começar a aumentar e aumentar o número de casos. Vai ser igual aos Estados Unidos e Europa de não ter aumento tão grande de casos graves? É muito provável. E a gente vai observar, né? Lembrando, né, que mesmo não tendo aumento tão grande de número de casos graves, né? A COVID é mais grave do que a gripe, que é a influência, né? É mais grave do que o vírus social respiratório. Então naturalmente a tendência é que a gente ouça mais de falar de internações e casos graves. Mesmo ela não sendo tão grave. Por quê? Só pra você entender a lógica, né? Como muita gente pega, então em número relativo acaba você observando uma morbidade parecida. Mas quando você vê em número absoluto, número de pessoas, mais pessoas pegam, mais pessoas você vai ver com gravidade, mais gente você vai ver morrendo por COVID. Então a tendência é isso que a gente vai ver. Júlio, a gente tem visto hoje? Não. O infogripe ainda vem tendência de baixa. Por quê? Porque ela ainda não se espalhou, mas é provável que nos próximos meses a gente ouça mais falar dela e falar mais de aumento de internação e tudo isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.